Laboratório de nutrição e produção. É aqui que a espécie está sendo testada. Os pesquisadores do IFES, em Piuma, querem desenvolver uma ração própria para esse peixinho, que adulto pode passar dos 30 quilos. Eles são da espécie garopa. Esse laboratório foi criado para atender as pesquisas na área de nutrição e propagação de produção de organismos aquáticos. Então a gente já vem desenvolvendo ao longo dos anos a pesquisa com o beijupirá, que também é uma espécie marinha. E agora, recentemente, a gente começou uma pesquisa com a garopa, a garopa verdadeira. E hoje a gente está testando aqui diferentes rações, diferentes inclusões de um ingrediente específico nas rações e vendo como é que esse peixe vai responder ao crescimento desses diferentes níveis. É um experimento caro. Uma rede de apoio formada por empresas da região ajudam no custeio da pesquisa. Essa espécie é resistente a doenças, ao transporte, se adapta fácil à cultura de cultivo. É um peixe marinho. O habitat dele é de fundo, tem um bom crescimento em qualquer ambiente e é encontrado em todo o Brasil. São espécies que já têm um certo pacote tecnológico desenvolvido e são espécies que a gente consegue adquirir os alevinos de forma comercial. Então eu consigo fazer uma encomenda e todo ano ter acesso a esses alevinos. Então isso facilita bastante. E são espécies também com um grande potencial de cultivo e de crescimento. 120 peixes estão participando da pesquisa e ficam aqui no laboratório, dividido em 12 tanques como esse. A água utilizada é a água do mar, que é captada lá fora e passa por um sistema de purificação. Depois de ser purificada, ela vem para esses canos, que é um sistema de reutilização. E olha que interessante, são 13 mil litros d'água reaproveitados. A alimentação é toda controlada, são duas alimentações diárias em horário específico. Essa alimentação é totalmente quantificada. Então se faz, se pesa esse alimento antes, se alimenta, oferta o alimento ao animal. Depois a gente faz a pesagem novamente para saber quanto o animal ingeriu naquele momento. E a gente vai quantificando tudo isso para no final ter aí os dados de conversão, todos os parâmetros que vão corroborar aí, que vão trazer o resultado de desempenho zootécnico. Alunos e oito pesquisadores do IFES em Piuma estão trabalhando na pesquisa há cerca de três meses. Ana Cláudia e Pedro são graduandos em engenharia de pesca. Apaixonados pela vida marinha, estão na pesquisa desde o começo. Desde que eu entrei aqui na graduação, na engenharia de pesca, eu tinha uma ideia formulada, que era trabalhar com o mar. E eu me ofereci aqui, ano passado, a fazer parte desse laboratório e aprendi diversas coisas. Hoje a gente tem um projeto com agaropa, com penetração de marginatos. E é um aprendizado muito bom. O laboratório, ele permite a gente conhecer um pouco mais do que é aprendido fora da sala. A gente aprende muito na prática e me proporcionou querer ficar mesmo no curso. Porque o curso no começo mesmo, ele é bastante pesado, muito exato. E é um curso que eu estou gostando de fazer e é o que eu quero. Os resultados da pesquisa vêm com o tempo e com o desenvolvimento do peixe. A ideia da ração é para desenvolver de forma mais sustentável o cultivo dessa espécie. Mas como saber se a ração está funcionando e como notar a diferença? A gente dá uma olhada em tudo que já foi feito de pesquisa para essas espécies, para espécies parecidas. Então a gente tem uma base e começa a partir dessa base a testar outros ingredientes, outros níveis de inclusão de proteína, de lipídos, de aminoácidos, assim sucessivamente. E aí com esses experimentos ao longo dos anos, vários experimentos, a gente vai ter um resultado de acordo com o crescimento e a sanidade da espécie, o desempenho dela.